Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Entenda os principais pontos da PEC da Gastança e como fica o orçamento. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC, Proposta de Emenda à Constituição da Gastança, que abre espaço no orçamento para mais despesas e cumprimento de promessas do presidente eleito. A proposta foi desidratada pelos parlamentares. A votação ainda precisa ser concluída em segundo turno. Qual o objetivo da PEC? Lula precisa de uma autorização para ampliar os gastos em 2023 e com isso conseguir cumprir promessas de campanha, como o aumento real acima da inflação, do salário mínimo, a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 e o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos no programa social. Por que Lula precisa da PEC? O projeto de orçamento de 2023 enviado pelo presidente Jair Bolsonaro usa todo o espaço do teto de gastos. Mesmo assim, as despesas previstas no orçamento só banca R$ 405 mensais por família no Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Além disso, para encaixar a proposta de orçamento dentro do teto de gastos, foi necessário sugerir cortes de até 90% em alguns programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, além de tesouradas no farmácia popular e em recursos para a saúde e para obras públicas. O texto amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões no próximo ano. A PEC também autoriza outros R$ 23 bilhões em investimentos fora do limite de despesas. Essa medida não tem prazo para acabar. Portanto, o impacto total é de R$ 178 bilhões em 2023. Quem decidirá para onde vai a verba? A Câmara deu um recado ao presidente eleito e retirou o poder do governo de transição de apresentar sugestões de como a verba pode ser aplicada. Aliados de Lula podem negociar ainda informalmente com o Congresso, mas o Congresso já tem traçado planos para esses recursos. Como o dinheiro será gasto? O Congresso pretende atender as principais demandas de Lula. Assim, R$ 75 bilhões devem reforçar o orçamento do Bolsa Família para o cumprimento de promessas de campanha do petista. Aproximadamente R$ 6,8 bilhões devem ser reservados para o aumento real do salário mínimo, mas, com o restante, parlamentares querem priorizar alguns ministérios, como a Saúde, com R$ 22,7 bilhões, Desenvolvimento Regional, com R$ 18,8 bilhões, e Infraestrutura, com R$ 12,2 bilhões. Qual o saldo político da PEC? O PT conseguiu avançar com a PEC, mas a vitória tem um gosto amargo. A versão aprovada pelos deputados prevê que o aumento bilionário de gastos valerá apenas em 2023. O PT queria que durasse pelo menos nos dois primeiros anos do governo, ou mesmo por todo o mandato de Lula, quatro anos. O partido teve que ceder à pressão do Centrão, que não queria perder o poder de barganha na nova gestão. Em relação à licença para gastar os R$ 168 bilhões do próximo ano, a versão inicial da PEC poderia autorizar uma despesa de até R$ 198 bilhões fora do teto de gasto. O recuo do PT nesse aspecto, portanto, foi menor do que no prazo de validade de autorização para ampliar os gastos. O que mais prevê a PEC? O texto prorroga a DRU, desvinculação das receitas da União, até o final de 2024. A proposta também permite o uso de recursos esquecidos do PIS-PASEP para investimento público. Como ficará o orçamento após o fim das emendas de relator? A PEC também prevê a redistribuição dessa verba, calculada em R$ 19,4 bilhões para 2023. Metade será transformada em emenda individual, aquela que todo deputado e senador tem direito. A outra metade será transferida para o orçamento dos ministérios de Lula, mas o Congresso, em especial o Centrão, quer decidir o destino desse dinheiro, ou seja, aplicar o recurso em obras e projetos de interesse dos parlamentares. O que muda nas emendas individuais? Atualmente, o projeto de orçamento prevê R$ 11,7 bilhões para emendas individuais. Isso representa R$ 19,7 bilhões para cada parlamentar. Deputados e senadores recebem a mesma quantia. O aumento das emendas individuais previsto no acordo, o orçamento deve ter R$ 21,2 bilhões para emenda individual, que passa a ter valores diferentes para deputados, que fica no valor de R$ 32 milhões para cada um e senadores no valor de R$ 59 bilhões para cada um. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.